Música Neste domingo, 26 de março, aqui na Praça do Malé, estão acontecendo algumas atividades em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. Essa data é comemorada no dia 21 de março. Essas atividades estão sendo promovidas pela Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência e também pela Comissão Permanente de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Santa Maria. O evento, denominado Tarde Festiva e Acolhimento dos Profissionais de Saúde e Educação, teve apresentações dos alunos da PAE, do grupo Marcando Presença, da Associação Bem Viver, de artistas locais, entre outros. Mas o objetivo principal da atividade é o de dar visibilidade às pessoas com síndrome de Down que vivem em Santa Maria. Evento espetacular, porque a gente vê no sorriso dessas crianças, desses anjos que aqui estavam, na apresentação deles, agora aqui curtindo a música dos nossos músicos sandamarense. Então a gente só tem a agradecer a Deus, primeiramente, e a oportunidade de a gente participar desse momento, em dois setores, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência e como membro da Comissão de Direitos Humanos, não é, Matheus? O que a gente quer que tenha mais eventos, que tenha mais, que não seja só no dia 21 de março, e hoje, 26 de março, alusivo à síndrome de Down, ou 2 de abril, o dia do autismo. A gente quer que todos os dias eles tenham esse carinho. E por isso que a gente escolheu a praça, a Praça do Malé, aqui hoje, e no próximo domingo a Praça dos Bombeiros, para mostrar para a população de Santa Maria quanto eles merecem e quanto eles são felizes em fazer essa convivência com a gente. Carlos Augusto e Débora integram o grupo Marcando Presença e participaram de uma das apresentações da tarde. Eles avaliam positivamente a tarde de atividades na Praça do Malé. Eu sou tal, eu gosto de ser tal, aqui a festa é boa, também aqui, e temos a sensação de bem viver também na cidade. A festa foi muito legal. Eu sinto muito orgulho de ser parte desse grupo. Estou muito feliz de deixar a presença tão divertida e dançante. E o que tu achou da apresentação de vocês? A apresentação faz parte da presença. A apresentação é de um grupo que faz parte de nós. Está gostando, então? Estou muito feliz de estar aqui nesse grupo. Estou muito feliz. No próximo domingo, dia 2 de abril, acontece outra tarde festiva e acolhimento dos profissionais de saúde e educação, na Praça dos Bombeiros, a partir das 2 horas da tarde. Esse evento também será promovido pela Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência e pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara, com apoio de várias entidades. Aleluia! Aleluia!